Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Mais, né, mais um vídeo aqui no YouTube. Daqui a pouco, vídeo novo no Quai, no TikTok, tá? Daqui a pouco. Meus amores, vou falar uma coisa pra vocês. O que você faz hoje? O que você pensa em fazer hoje também para melhorar a tua vida? Como está a tua vida hoje? Não só na vida amorosa, mas também em outras áreas. O que você pensa em fazer? O que você quer fazer? O que você deseja fazer? Você tá perdido ou perdida? Quer uma orientação, um conselho? Uma direção? Tem dúvida? Tá perdido ou perdida? Entre em contato comigo, vamos conversar um pouquinho, né? Pode ser que eu te coloco aí na direção certa, tá bom? Bom, vamos lá. Me visite, né, no particular, lindamariacartazetaro. O meu contato fica na frente desse vídeo ou na descrição do vídeo. Bom, vamos lá. Meus amores, sua vida amorosa daqui pra frente e como você vai ficar com o seu amor? Muito obrigado por você compartilhar esse vídeo. Que Deus abençoe hoje e sempre. Muito obrigado de coração. Como vai ficar sua vida amorosa daqui pra frente e como você fica com o teu amor? Muito bom. Pois a cegonha é família, né? Tem amor aí, tem amor. Essa pessoa pode até tentar ficar longe de você, ficar com outras pessoas e sumir da tua vida, te bloquear, desaparecer. Colocar aquele gelo, aquela parede, aquele silêncio. Você está na vida dele e dela 24 horas aqui. A cegonha é família, é amor, é desejo, é paixão, tá? Vou falar uma coisa pra vocês. Olha só, a cegonha, além dela ser família, ela é procurada. É uma pessoa, aqui o teu amor não é culpa dele e dela. Essa pessoa amada e você também. A lâmina está falando com você também. Essa pessoa e você chama atenção. A cegonha é uma ave muito linda, maravilhosa, maravilhosa. A mesma coisa é o teu amor. Então aqui, sua vida amorosa daqui pra frente. E também, a vida amorosa com o seu amor, você e seu amor. Ah, meus amores, aqui vai ter... Pra quem está separado, tem reconciliação. Pra quem está pensando em pedir uma pessoa, peça logo. Peça pra namorar logo, porque essa pessoa chama atenção. Outra pessoa vai chegar na tua frente. Ou até mesmo, pra quem já está junto, seu amor aqui está sendo procurado por outras pessoas, tá? Porque como é uma pessoa que chama atenção, é lindo, linda, cuidador, cuidadora, trabalhador, trabalhadeira. Essa pessoa chama atenção de outras pessoas. Assim como você chama, você é uma pessoa incrível, maravilhosa, maravilhosa. Que por onde passa, as pessoas querem saber quem você é, de onde veio, se tem alguma pessoa, se é casada ou solteira. Você também é muito procurado, assim como o seu amor, tá? Sua vida amorosa vai ficar muito boa, maravilhosa com o seu amor, com a pessoa que você ama hoje. Mas aqui, tem pessoas procurando vocês, tá bom? Bom, minha linda, meu lindo, sempre vai ter. O que tem que fazer aqui, é você falar, não, olha, eu amo uma pessoa, eu adoro, eu já tenho um amor, eu sou uma pessoa que sou de respeito, que sou fiel à pessoa amada, não aceito, não quero. É isso que tem que acontecer, né? Porque se você falar, ah, eu quero, aí fica assim, um com um e com outro, com um e com outro, não, não dá certo isso, né? Foque só no seu amor daqui pra frente. Ele, ela é teu e você é dele e dela, tá bom? Parabéns, Deus abençoe hoje e sempre a vida de vocês. Gratidão, muito obrigado por tudo e me procura no particular. Eu tenho uma solução, eu tenho um trabalho, um... Olha, é maravilhoso o que eu faço, eu só quero te ajudar, te atrapalhar eu não quero, tá bom? Só ajudar, é o que eu quero. Tchau, um beijo. Deus abençoe, uma boa tarde, fica com Deus.